Zaqueu da Silva Zaqueu, Rua 25 de Março, região central afetada demais O que foi isso pra você e esse novo decreto? Cara, isso aí eu vou responder por mim e também por todos os taxistas Isso aí está acabando com a nossa categoria Não estamos conseguindo trabalhar Está muito difícil pro taxista Tem algumas pessoas que estão tentando nos ajudar Não vou citar nome, mas estão nos ajudando E só por Deus mesmo pra gente passar essa pandemia e poder trabalhar em paz Está tudo parado, a gente não consegue trabalhar Duas horas puxando fila aqui pra sair um carro Então está muito difícil pra nossa classe aqui Eu achei interessante, eu achei importante porque o uso da máscara Ela é segurança É uma questão de prevenção da pessoa transmitir o vírus de um para o outro Eu acho que é viável o passageiro que entra num táxi também poder usar Eu até aproveitando a sua pergunta e faço também uma orientação ao taxista Tomar cuidado pra atender passageiros aonde tem esses hospitais Mas a exigência da máscara eu acho interessante O que não pode é multar Porque pra multar, tanto o prefeito quanto o governador precisavam elaborar o projeto de lei Mandar pra Assembleia Legislativa no caso do governador Aprovar pelos deputados, sem votado, com multa ou sem multa Aí sim ele teria o direito de aplicar multa Uma vez um passageiro entrou no táxi e ele colocou a máscara Ele tem que seguir todo o percurso da viagem Ele só pode retirar a máscara a critério dele Quando ele desembarcar do táxi, aí fica a critério dele Ele só pode retirar a maiscara 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 Ele só pode retirar a maiscara